Os exames psicológicos são uma etapa muito importante de diversos concursos, como as carreiras policiais, por exemplo, da Polícia Civil, da Polícia Militar e a Federal. Então, se você participou de algum desse concurso, ou vai participar, então preste atenção nesse vídeo, porque ele vai te ajudar bastante. Pois existem diversos estereótipos e mitos que envolvem a psicologia, e isso deixa as pessoas bastante confusas, e isso pode prejudicar o seu resultado final. No seu concurso, será que os testes psicológicos funcionam? Tem gente que duvida, tem gente que acha que não. Mas eu digo para você que funcionam sim, pois os testes são baseados em ciência. Antes de sair utilizando os testes, os elaboradores testam, eles fazem uma pesquisa para que os resultados sejam fiéis. Então você pode ter certeza sim, os testes funcionam, você pode ter certeza disso. Não fique com medo de achar que é só uma etapa boba, pois isso não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque os testes são utilizados para traçar o perfil do candidato ao cargo. Por exemplo, um policial, ele não pode ser compulsivo. Já pensou um cara armado agir de maneira compulsiva? Isso pode gerar vários acidentes, não é verdade? Daí você vê a importância dos exames psicológicos. Você deve tratar essa etapa com muita seriedade. Se trata como se fosse uma entrevista de emprego, por exemplo. Você está concorrendo a um cargo e numa entrevista de emprego existem diversas etapas. Então todas devem ser levadas a sério. E os exames psicológicos também. Mas os exames psicológicos são apenas testes? Claro que não. Há sim, testes de personalidade, pode haver testes de inteligência, testes psicomotores, cada um avaliando uma característica que será importante para o cargo, para aquele perfil de candidato. Mas há também a entrevista psicológica, onde o entrevistador fará diversas perguntas, conversando com o candidato. E nesse momento o candidato está sendo avaliado também. Sua postura, seu jeito de falar, tudo importa. Por isso, leve essa etapa também com muita seriedade. Os exames psicológicos vão traçar o perfil do candidato para ver se eles estão de acordo com o perfil proposto para o cargo. Vamos supor que você vai prestar o concurso para a PM de São Paulo. Você pega lá o edital. Lá no final, bem nos anexos, você vai ver o perfil de candidato que eles querem. É esse perfil que será buscado pelos exames psicológicos. Então, trate essa etapa com muita seriedade e não pense que isso é coisa de louco. Como vocês viram neste vídeo, os exames psicológicos são uma etapa muito importante. Importante também para a sua segurança. Pois, como eu disse, já pensou um policial que não saiba se portar? Isso seria um grande perigo. Então, os exames psicológicos têm sua importância sim. Se você vai prestar algum concurso que tenha os exames psicológicos como etapa, espero que este vídeo possa te ajudar. Espero que as informações sejam importantes para que você vá mais tranquilo e você realmente pode ir mais tranquilo. Vai de boa. Não se trata de uma coisa de outro mundo ou algo de louco, por exemplo. Não, vai com tranquilidade. Espero que este vídeo possa ter te ajudado. Se você realmente gostou deste vídeo, senta o dedo no like, se inscreva em nosso canal e também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, pois haverá novos vídeos sobre este tema aqui. Então, fique ligado. Até a próxima. Grande abraço.